Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre manutenção de moto. Filma aqui, bichão. Hoje vamos falar sobre a limpeza do carvador. Esse carvador aqui, quando você faz a limpeza, você também tem que fazer a limpeza do filtro de ar, que está dentro dessa tampa aqui, e do suspiro que também está aqui dentro da tampa. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que fez a limpeza do carvador, mas a moto ficou do mesmo jeito. A dica é, filma lá do outro lado. Quando você fala a limpeza do carvador, você também tem que fazer a limpeza do resisto aqui, ó. Filma aqui o resisto. Esse resisto tem um filtro que vai para o tanque, certo? Que ele acumula muita sujeira. Se você fizer a limpeza do carvador, mas não fizer a limpeza do filtro, o que vai acontecer? Vai passar também a sujeira dele para o carvador. Então não vai ser eficiente a sua limpeza. Você vai perder um pouco de tempo. Então eu aconselho que quando fizer a limpeza do carvador, resisto e filtro. Agora só uma manutenção sobre a revisão de partilha de londas, de freio, de agência. Filma aqui desse lado. Recebi um e-mail sobre dúvida de londas de freio. Quando é a hora de trocar londas de freio? Sem precisar abrir, tirar a roda para saber se as londas estão estregadas. Tem uma dica. Você está vendo essa referência aqui, ó. Quando esse pino aqui passa desse aqui, isso é uma dica fortíssima que as londas estão gastas, certo? E outra é quando você usa aqui o pedal, que faz aquela zoada como se fosse ferro pegando um inferno, certo? O que é que quer dizer isso? Quando você escuta das londas é porque as londas de freio já estão arranhando o seu cubo. Ou seja, uma coisa que você ia gastar em torno de 30 reais trocando as londas, por responsabilidade sua ou por falta de cuidado, você deixou as londas se estragar total, né? Todas as gastas e ainda acabou com o seu cubo, que aí vai ser caro. O cubo é bem mais caro, né? Então, voltando. A dica, a referência, não pode passar desse pinto, não pode descer mais do que esse pinto, passar desse pinto, né? E a dica é dar aquela zoada quando você pise lá no freio, ok? Então, essa é a dica aí que eu passei para vocês. E depois eu irei falar sobre freio a disco, certo? Valeu, abraço.